Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na Multi é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra Multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. E hoje eu vou trazer um vídeo aqui abrindo 300 caixas de mercado negro de ZP, galera. Isso aí, 300 caixas de MN de ZP. São 150 caixas dessa caixa ouro 3 e 150 da Zephyro. Na ouro 3 a gente tem a Chainsaw Ultimate Gold, que é a que eu mais quero. A gente tem esse machete Ultimate Gold que também é muito bonito e é bem diferente. E tem essa AN94 ouro também que não é de se jogar fora. E na Zephyro a gente tem a APR338, MP5K Zephyro e tem a Python Zephyro. Na minha opinião dessas três, a Python é a melhor. Então se for pra eu escolher de ganhar alguma, eu preferi que ganhasse a Python e a Chainsaw, beleza? Essa é a minha opinião. Eu já vou dizer aqui e já mandar um salve pro BRMG que eu pedi algumas dicas pra ele de como roletar. E eu vou passar pra vocês aqui nesse vídeo as dicas que ele me passou, beleza? Vamos começar aqui roletando. Eu vou revezar entre roletar nos 50, nos toquinhos, dá vários toquinhos. E também eu vou revezar entre manual e automático, beleza? Outra dica importante também é você não roletar, galera. Tudo no automático ou tudo no manual. E também você ter uma paciência também em ver que não tá saindo arma, dá uma parada, rever. Porque esse MN ele é muito rápido, velho. Ele consegue consumir muito rápido as caixas de MN. Só pra você ter uma noção, a gente já roletou aqui rapidamente 15 caixas, entendeu? Você mal percebe, você já gastou o ZP todo e não conseguiu pegar nada. Eu não sou muito de acreditar em dicas, em macetes, vocês sabem. Mas quando a gente tá roletando a gente sempre quer um socorro, né? Então eu cheguei lá no BR, BR, me ajuda. Porque eu quero ganhar essas caixas. Então bora, bora. O som ficou estranho. Não sei se ficou só pra mim ou se ficou aí no vídeo. Mas já tentei aqui, ó. Várias caixas, não consegui. O que que eu vou fazer? Eu vou sair. Vou aqui no baú. Reparar as armas. Vou tirar as armas daqui. Eu tô no campo de batalha 3. Eu vou mudar o server. Vou aqui pro chumbo grosso. E vou roletar de novo. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai começar só nos toquinhos. Quando a gente vê os caras roletando, parece ser muito fácil, né? Mas na realidade não é. Vamos lá. Vamos batalhar aqui. Vamos batalhar. Porra, eu quero ganhar só a Sheetek, velho. A Sheetek já tá de bom tamanho. Já vou... Já vou tentar aqui no automático. Pra ver o que dá. Mas até agora nada. Opa, vamos, meu filho. Me ajude. Eu tô dando só o toquinho agora que eu percebi. Rodado especial. Vai que eu ganho dois machetes. Dois machetes. Nada. Ó, eu vi que ele faz muito isso aqui, ó. Dá muito clique rápido. Mas é muita sorte, velho. O MN é foda, velho. Já foi 50 caixa. Nada. A grande vantagem desse MN que eu acho é que é muito rápido. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Ou você perde rápido ou você ganha rápido. Então, vamos tentar dar cliques mais longos aqui. Vai, 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 vai. Deixar umas 5 aí no automático. E vamos tacar pro manual de novo. Ó, na rodada especial. Caralho, velho. Parou um pouco antes. A gente pelo menos conseguiu um ticket de caixa grátis aí. E vamos tentar outras armas, né. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Tô ficando nervoso, velho. Vai. Ela para um pouquinho antes ali, cara. Você fica em choque. Ganhei, porra. Tinha sal, velho. É nóis, mano. Porra. Tinha sal, é que eu queria, velho. Já tô feliz. Já tô feliz. Não para de roletar. A dica do BR é não para de roletar quando você ganha. Você tem que continuar porque normalmente vem outra arma, entendeu? Então, vamos tentar mais 5 aqui, ó. 3. 4. Aí a gente taca manual de novo. 5. Foi pra manual. Dá um toquinho. Vai mais forte. Cara, velho. MN é complicado de você conseguir dizer alguma coisa, entendeu? Porque você pode ganhar com uma caixa como pode, sei lá, 150 caixas em nada, entendeu? Rodado especial vai ser no automático. Vou botar essa rodada especial no automático porque eu tô com fé. Vou botar umas 5 aqui no automático. Caralho, velho. 150 caixas pra ganhar uma arma, mano. Vamos até o final aqui que eu não fui nem um até o final. Agora um toquinho. Um 30 ali mais ou menos. Toquinho. Toquinho. Rodado especial. Toquinho de novo. Nada, velho. Última caixa automática. É, não fui. Mas tá bom. Não, não vou comprar adicional, não. Vamos pro... Pra mais uma tentativa. Agora nas caixas Zéphiro, velho. Ó, esse barulhinho é de inscrito, hein? É porque eu... Tô gravando agora com o mesmo... Programa da live. Então... Esse cliquezinho, esse barulhinho foi porque alguém se inscreveu na hora que eu tava fazendo o vídeo, hein? Quem será, velho? Bem-vindo, de qualquer forma. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Muito rápida, velho. Essa roleta, muito rápida. Ah, outra coisa, galera. É, o BR me deu a dica do seguinte. De eu não comprar todas as caixas de uma vez, certo? A dica dele é você compra de 15 em 15. Compra em lotes pequenos. 20 em 20, 15 em 15. Que ele disse que pelos testes que ele já fez, pelas armas que ele já roletou nessa roleta nova, dá mais certo assim, beleza? Então, não se esquece. Passa lá no canal do cara, que vai tá aí na descrição. Bota lá, vim pelo Lennon e é nóis. Vamos que vamos. Vamos tentar ganhar. Ah, eu... Não? Cadê a bola? A bola não! Fui trollado, velho. A bolinha gold tava na diagonal ali. Fui trollado, mano. Eu não vi ela aqui embaixo. Eu, caralho, ganhei. Ganhei agora. Ha, ha! MP5, Zé, frio. Tá, 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 tá. Não era a que eu queria, como vocês sabem, mas... Só em ganhar, velho, já tá valendo. Tamo? E vamos continuar roletando, porque quando você ganha, a chance de ganhar de novo é grande. Palavras do BR, velho. Então vamos continuar. Não vamos sair do foco. Não vamos sair do foco. Meio. Meio. Ganhei. Essa, lembrando, eu ganhei essa no automático. Ganhei de novo! Uau, velho. Outro MP5, mano. Sacanagem, velho. Vamos botar no automático. Lembrando. Ganhei. Duas MP5, uma no automático e uma no manual. E uma atrás da outra, como o BR tinha dito. Ganhou uma arma, cara, não para. Continua roletando, porque a probabilidade de ganhar é grande, entendeu? Então, dica do BRzão. 16 caixinhas, mano. 16 caixinhas, mano. Vamos botar no automático. Ganhei! Ganhei! Puta! Que pariu! Caralho! 3 F, velho. Tá de brincadeira, mano. Meu Deus! Caralho! O que é isso, meu? Vamos lá, vamos lá. Tá valendo, tá valendo. Outra! Ah, não! Tá na diagonal aqui! Caralho, velho! Você fica louco, filho. O que eu gosto dessa roleta, cara, é que ela é rápida. Se fosse na roleta antiga, eu acho que eu ainda estava na primeira caixa, ainda das 150 da primeira caixa. 5 caixas, 6 caixinhas, velho. Vamos roletar 4 no automático. Vai, 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 vai. Uma Python, uma Python, moleque. Caramba! 3. Rodada automática é comigo! Deixa que o que sabe! Python! Ah, última caixa, velho. Ai, não, tem mais uma. Ah, não foi. Não foi! Ah, velho, tá bom. 3 MP5 Zephyrus, um antinsal. Que porra é essa aqui? Ah, 3 Zephyrus, velho. Olha o tanto de mensagem aqui, mano. Salve pra toda essa galera aí, velho. Ah, caralho. Vamos procurar umas caixas aqui pra gente comprar com esses tickets adicionais. Essa caixa aqui, a galera disse que essa arma tá muito boa, essa Famas. Então, eu ainda não joguei com ela. Nem na mod review eu ainda não joguei com ela. Ela é uma arma diferente. Então, vamos tentar pegar ela, né? Usar o vale caixa. Beleza. Caralho, velho. Eu tenho 14. What the fuck, meu? Eu pensei que eu só tinha uma. Ou, eu pensei que só tinha 5. Que era o que tinha saído lá. Então, bora. Vamos ganhar essa também. Toquinho. Vamos na calma. Nessa, vamos na calma. Toquinho. 50. 50. Jogar pelo menos uns 4 lá nos 50. 50. Vamos, meu filho. Essa aí sim, que agora vai na automática. Uma, batatá. Duas, batatá. Três, batatá. Não, velho. Vai ganhar, ganhar, ganhar. Na última, última, última. Na última. Ah! Você ganhou itens bem legais. Que bem, bem legais o quê, cara? Ah, mas tá valendo, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, o Leandro tamo junto aqui ganhando. Ah, moleque. O Leandro tamo junto é o bicho, filho. Eu vou pegar essa RPK aqui. Porque eu tô com 200 tickets. Então, eu vou pegar ela e... Não vai servir de nada no meu baú. Deixa eu ver se eu tenho algum RPK aqui boladona dessas. Submetra... Não, velho. Metralhadora. Tem alguma RPK diferenciada? Só a VIP, né? Então, eu vou pegar ela. Ela, pelo menos, é permanente. As outras são temporárias. Muito top, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele seu like aí. Se você curtir esse vídeo e tiver muito like, eu vou sempre estar fazendo esses vídeos roletar. Eu não faço normalmente porque eu não sei se vocês gostam. É... Quer o meu baú? Muita gente já sabe. Tem muita arma boa. Muita arma top. Então, deixa nos comentários aí, cara. O que é que vocês gostam? O que é que vocês acham? O que é que vocês querem? Beleza? É nóis. Tamo junto. Se vocês quiserem que eu traga gameplay com a Tia Salgold e com a MP5, mano. Deixa o like. Comenta. É nóis. Compartilhe com um amigo seu. Tamo junto. Valeu. Fui. Fui. Fui.